Quem foi que disse que jovem não gosta de política? Nós gostamos sim e queremos fazer a nossa parte. Nós viemos para mudar, para fazer a diferença. Porque não adianta apenas reclamar dos problemas. É preciso participar, formular propostas. É assim que o PR Jovem trabalha. Acredita nas pessoas e ajuda a mudar a nossa cidade. Obrigado.